Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa semana especial de regresso às aulas aqui no canal. Caso vocês ainda não estejam familiarizados com esta semana especial de regresso às aulas, basicamente vamos ter vídeos de segunda a sexta-feira esta semana e, portanto, todos os vídeos serão acompanhados de tópicos diferentes e também de um giveaway, ou seja, vocês vão ter 5 giveaways durante esta semana para poderem participar e ganhar prémios brutais para o vosso regresso às aulas. Como o nosso tema de hoje é maquilhagem, obviamente que os nossos prémios vão estar associados à maquilhagem, portanto, eu tenho aqui um saquinho cheio de coisas boas para vocês, portanto, fiquem até ao final do vídeo para descobrirem quais são os produtos e agora sim vamos começar então com o nosso tutorial. Primeiro passo do nosso look de maquilhagem, que é extremamente importante na minha opinião, é o primer. E porquê? Porque eu, pelo menos, quando andava na escola, um dos meus principais requisitos era que a minha maquilhagem durasse o máximo tempo possível. Portanto, eu vou utilizar este primer, que é da Essence, é o Prime Plus Studio e ele é o Glowing Boost, ou seja, ele vai-me ajudar a dar um glowzinho a esta à minha pele, porque a minha pele é seca, mas caso vocês tenham a pele oleosa, podem sempre optar por um modificante ou até mesmo um para cancelar a vermelhidão no rosto, se for o vosso caso. Basta vocês aplicarem assim uma gotinha, assim mais generosa e passarem em todo o rosto, principalmente aqui na zona T. A pele pode ser muito subjetiva no que toca à escola, há gente que adora um full look, há gente que adora um look mais natural. Eu pessoalmente utilizava sempre base, portanto, eu não vou passar este passo, mas se vocês não se sentirem confortáveis em utilizar base, podem só utilizar corretores. Eu vou utilizar esta base que ainda não experimentei, mas supostamente dá para ela se construir aos poucos e poucos, portanto, é uma boa base para isto. E esta é da Essence, é o Insta Perfect e eu sou a cor 30, pelo menos eu acho que sou a cor 30, vou experimentar. A base claramente é demasiado clara para o meu tom de pele, eu achei que ia funcionar, portanto, tenho que ir buscar outra. Eu mostrei um bocadinho da 60, do tom 60, para tentar uniformizar e chegar ao meu tom. Estas bases são bacanas por isso, porque vocês podem ir construindo e também podem chegar ao vosso tom misturando as bases, portanto, é muito, muito fixe. A base já está pronta e agora eu vou aplicar um bocadinho de corretor na zona das minhas olheiras, apenas para iluminar um bocadinho o olho. O próximo passo é opcional e eu vou preencher as minhas sobrancelhas a utilizar este kit da Essence It's All About Brows. Ele tem 3 tons distintos e depois tem uma cera e eu vou vos mostrar como é que eu normalmente faço a aplicação. Venho com a escovinha mais pequenina primeiro, só para pentear os pelos das minhas sobrancelhas e depois, com o pincelzinho angular que vem, vou buscar a sombra que quero. Neste caso, vou usar mais escura e vou começar a preencher. By the way, pessoal, eu sei que estou a utilizar vários produtos da Essence, mas este vídeo não é patrocinado de todo. Eu simplesmente tenho aqui vários produtos deles, porque eu fui a um evento na Alemanha e eles deram-me uma panóplia de produtos novos e como são produtos baratinhos e é uma marca que eu pessoalmente adoro, achei que seria perfeito agora para a nossa série de regresso às aulas. Com o pincel angular vou então aplicar a cera a seguir ao pó, só para os pelinhos se manterem no sítio certo o dia inteiro. Uma das coisas que eu normalmente fazia sempre era utilizar uma sombrinha, nem que fosse uma coisa muito leve. Eu sempre adorei maquilhagem, portanto para mim o processo de maquilhagem era sempre um bocadinho mais longo e era algo que eu adorava fazer, mas eu sei que nem toda a gente gosta. E portanto eu vou-vos dar uma dica muito rápida de como é que vocês conseguem pôr ligeiramente em cima a sombrinha só para dar assim um brilhinho extra na pálpebra, sem vocês acharem que é demasiado exagerado. Portanto eu tenho aqui esta sombra unitária, que são as Melted Chrome, que eu acho imensa piada. Elas são super macias e ficam com um ar assim bem diferente, bem metalizado no olho, mas sem parecer too much. E portanto aquilo que eu vou fazer é muito simples, eu vou pegar aqui na sombra mesmo com o meu dedo e vou passar por toda a pálpebra. Para além de serem super fáceis de aplicar estas sombrinhas assim unitárias, que já têm um brilhinho extra, elas são muito macias, então são muito fáceis de esfumar e vocês nem precisam de pincéis para aplicar, o que é ótimo. Os olhos estão praticamente prontos, agora vou simplesmente curvar as minhas pestanas com Curvex e de seguida aplicar a minha máscara. Para devolver as sombras ao meu rosto, eu vou agora aplicar um bronzer e vou aplicar assim com um pincel bem larguinho para ele ficar com um efeito mais natural e esfumadinho e vocês assim não precisam de estar com um pincel muito preciso e é uma coisa que acaba por ser mais rápida no dia a dia. E portanto eu vou aplicar aqui assim abaixo das minhas maçãs do rosto, para vincar ligeiramente aqui a bochecha. Para terminar finalmente a nossa pele, vou aplicar aqui o iluminador que vem no kit de sobrancelhas e vou aplicar aqui assim acima da nossa bochecha. Last but not least, vamos passar então para o nosso batom, eu vou utilizar este Color Boost que tem um tom assim bem natural, bem simples para o dia a dia e que é bastante confortável se utilizar nos lábios. E pronto meus amores, este é o resultado final do nosso look. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido útil para todos vós. Antes de me despedir vou então partilhar com vocês os prémios deste giveaway em específico, deste giveaway de maquilhagem e a primeira coisa que eu tenho aqui é esta bolsinha muito linda, eu acho muito fofa, para vocês poderem levar a vossa make-up para todo lado. Todos os produtos utilizados neste vídeo estão aqui colocados neste giveaway, portanto vocês vão receber a base, vocês vão receber o corretor, vão receber vários, vários produtos que eu falei ao longo do vídeo, mas também outras coisas extra, como esponjinhas de maquilhagem, que são ótimas para aplicar a base. Tenho aqui também duas paletas, tenho esta aqui, que tem assim tons um bocadinho mais irreverentes e depois uma com tons mais neutros. Nesta paleta de tons neutros vocês conseguem ver que tem aqui também outros produtos que nós utilizámos ao longo do vídeo, que temos o bronzer, temos aqui também algumas sombras que funcionam também como blush, portanto a criatividade é toda vossa e vocês podem criar inúmeros looks com estas paletas. Assim como outros produtos que eu coloquei aqui, eu coloquei batons de diferentes tons para vocês, tenho aqui também iluminadores líquidos, caso vocês queiram experimentar e acham conveniente. Tenho também um bronzer muito giro, aqui com lama e um pó matificante que funciona em todas as peles. Portanto, como vocês podem ver pessoal, eu tenho aqui vários produtos para vos oferecer e para vocês participarem é muito simples. Basta vocês deixarem um grande gosto neste vídeo, subscreverem no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, deixarem nos comentários abaixo qual é que tem sido o vosso produto favorito de maquilhagem e qual é que é o produto que vocês mais gostam de utilizar no regresso às aulas. Não se esqueçam é claro de adicionar ao vosso comentário a hashtag RoshiBTS2018 para eu saber que vocês querem participar neste giveaway e que não querem apenas deixar a vossa opinião. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado destes produtinhos e que continuem a assistir a esta semana especial de regresso às aulas aqui no canal e vemos-nos então amanhã para mais um vídeo. Beijinhos! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho